Obrigado, ERA, por esta partilha de negócio e por esta nova convenção, sempre em grande. Queria dar os meus especiais cumprimentos à ERA de Irmezinte, sempre na luta para conseguirem ajudar a completar os nossos negócios e os nossos objetivos. Espero que para o ano estejamos cá todos novamente para esta confortabilização e que corra tudo bem. Parabéns, força aí!